mas aí eu falei, aí eu virei treinador aí tive uma puta de um destaque puta de um destaque, aí quando eu volto pro Brasil, eu volto já com a moral enorme assim como treinador, né, porque brasileiro tem se tu vem de fora, tu, ah o cara é f***, eu era o mesmo cara quando eu tava aqui, só que como eu tive uma experiência fora, o cara, olha o gringo validou, né, é, validado pelos gringos, e lá eu fiz um trabalho muito bom também consegui coisas que ninguém tinha conseguido na Inglaterra assim, dentro da área de MMA como treinador, tipo o que? Eu coloquei seis caras dentro do UFC, que na época, numa mesma equipe na Inglaterra nunca tinha acontecido, até hoje não existe na Inglaterra isso, a gente colocou seis caras dentro do UFC da mesma equipe, aí tinha cara batendo em todo mundo, no mundo inteiro ganhando um monte de bônus no UFC de finalização da noite de não sei o que, isso botou meu nome muito em alta, aí aconteceu esse negócio, falei, cara, quer saber, não, eu tava ganhando mó dinheiro lá, cara, mó grana, mó grana que eu nunca imaginei ganhar na minha vida com luta, falei pô, quer saber que adianta, maluco, eu ia morrer eu tava cheio de dinheiro guardado, tava com dinheiro intocado dentro do sofá, eu guardava escondido dentro do sofá, né, meu? As libras é, o cara ia fazer uns pacotinhos de 10 mil libras, virava o sofá arrancava o forro e amarrava nas molas do sofá assim por baixo, sabe? eu ficava com medo de ninguém entrar e roubar meu dinheiro, né? porque, pô, Liverpool é sinistro, maluco, é só gangue mas mesmo ganhando de grana lá tu morava num lugar que tinha gangue? é, mas Liverpool é foda, cara, geral Liverpool é foda, Liverpool é sinistro pra caralho, meu, Liverpool é sinistro pra caceta, Liverpool é lugar dos traficantes, do... uma, a maior parte dos meus alunos era tudo traficante, tudo gangster pesado caramba, rolou alguma coisa lá, né? várias, várias de assalto, crime, essas coisas várias, várias teve uma vez que mudou pra... teve um, o Paul Kelly que era lutador do UFC também ele era de uma equipe chamada Wolfsler que era de uma gangue rival dos meus alunos humm e aí o filho da puta resolveu abandonar essa equipe e ir pra nossa equipe e a gente falou, não vem pra cá não, maluco tá maluco, porra, vai pro cara não, não mas o irmão dele treinava com a gente aí, porra, todos os meus alunos se reuniram pô, por favor, aceita ele aí o caralho vai dar uma merda do caceta tá, aí eu e o Colin que era o treinador de Muay Thai que era o dono da academia em si tá, traz ele aí aí ele não satisfeito não satisfeito de ir pra equipe ele se mudou pro apartamento em frente ao meu e era um apartamento térreo maluco, os caras falaram, ó aí tu abria a porta assim era o meu apartamento dele e aí a porta pra rua assim tu abria a porta pra rua era um arbuste dos dois lados até te chegar na rua, sabe ela falaram, mas irmão na hora que você sair vocês vão tomar um tiro não vão nem ver vai vir de trás dos arbustos puta que pariu aí todo dia, né cara tinha benzina, meu Deus pelo amor de Deus não deixa acontecer nada comigo não porra, caralho abria a porta, escaldadão olhava pra um lado, pro outro metia a cabeça e tirava pra ver se vinha o sniper os caras queimaram dois ônibus em Liverpool pra mandar mensagem pra gente a gente ficou um tempão treinando com as grades abaixadas porque a academia era toda de vida tinha um L assim uma lateral e a frente toda de vidro e a gente ficou um tempão treinando com as grades aquelas tipo de portão de garagem assim fechada fechado os vidros que os caras falaram que ia passar fuzilando todo mundo mas tudo isso por causa da traição do cara ter ido de um grupo pro outro exatamente porque lá é muito pesado a parada de gangster em Liverpool é muito pesada o crime é organizado e aí ele se mistura com a arte marcial com os peixes cara, é uma coisa muito doida muito doida porque assim é uma parada cultural deles um moleque faz 14, 15 anos pô, eu vou pra faculdade ou vou ser gangster? ah, vou ser gangster e assim eles encaram com a normalidade quando eu cheguei lá cara aí eu comecei a falar com o Cora eu falei olha, eu acho que esses caras são tudo bandidos esses meus alunos aí ele, porra é, porra descobri o Brasil é lógico que eles são tudo bandidos aí o cara mas como é que os caras se dão bem assim tudo da mesma não, são várias gangues diferentes mas peraí como é que porque eu era do Rio de Janeiro porra com mano vermelho adeasse, se encontrasse um tomava a boca de fumo do outro brigadeiro, aqui tem dinheiro pra caralho os caras o que os caras de Liverpool fazem os caras recebem a droga que vem de Colômbia Bolívia, o caralho via Amsterdã vai pra Liverpool de Liverpool espalha pra é o centro de distribuição vai pra Escócia pra Irlanda pra porra toda então é muita grana que os caras ganham meu irmão e eu falei caralho meu irmão tudo ganha tudo ganha aí tu perguntava todos eles dirigiam vanzinha de reparo residencial aí tu perguntava o que que tu faz não, eu boto cara com puta de um Rolex de 20 mil libras não, eu boto janela em casa porra, maneiro pra caralho é mesmo, é tá bom me ensina a fazer como é que é cara, todos eles e tu, não eu sou encanador tá, encanador aí sábado tipo assim depois do último treino pô, a gente ia almoçar todo mundo junto aí os caras vinham mesmo cara, Mercedão o que tava na vanzinha de encanador chegava com a puta de uma Mercedes Rolexão caralho cordão de diamante caralho, mané e algum desses caras conseguiu tirar do mundo do crime e se transformar num lutador cara, alguns alguns mas um que foi emblemático pra mim que hoje é um grande amigo meu até puxou uma cadeia em em Amsterdã depois que eu vim embora ele era um dos chefes das gangues lá sabe e aí cara, parada de filme maluco o maluco ele comprou um prédio abandonado de seis andares que tu olhava de fora parecia que o prédio abandonado mesmo parecia que tinha sido atingido no meio de uma guerra essas imagens que a gente vê da Ucrânia porra parede caída porra arrebentado sem porra sem porra nenhuma com estapuma em volta assim Petrilli falou assim pô, tu não quer dar aula particular pra mim e esse cara eu conheci o seguinte eu cobrava 30 libras por hora de aula particular aí ele pediu pra eu dar aula pra ele pro irmão dele irmão dele mongolão pra caralho eu não sabia absolutamente porra nenhuma eu dava aula pros dois era pros caras me pagarem 60 libras pô, ele me dava 200 libras aí eu pô, o dinheiro tá errado não, não, não gostei da tua aula fica aí tá bom falei pô, legal né cara ganhando dinheiro né aí um dia ele chegou me pô, tu não quer dar aula pra um grupo de amigos não, fechado falei pô, quero então o cara passa toda terça e quinta de manhã na tua casa pra te levar até lá tá bom Petrilli, juro por Deus irmão tu chegava um prédio abandonado é maluco pode vir brigadeiro dava a volta um tapume atravessado tu passava embaixo do tapume prédio abandonado subia as escadas papapá meu irmão no último andar tu abria a porta tinha uma sala com máquina de café máquina de refrigerante os malucos jogando videogame o maluco botou um cage de MMA na parada um puta de um tatame falei caralho eu falava que era o gangster top team né caralho meu irmão aí eu dava aula pros gangsters todo lá os caras me adoravam e esse maluco ele teve filho Jay o nome dele e aí eu comecei a falar falei cara Jay tu já tem dinheiro quanto dinheiro tu tem ele pô tem dinheiro pra caralho tenho mansão na Tailândia tenho não sei quantas propriedades na Espanha falei irmão para com essa porra aí ele pô mas é foda é cultural a parada ele traficava droga acho que desde os oito anos ele já passava uma droguinha pra ajudar a mãe não sei o que aí ele pô não sei fazer outra coisa meu irmão abandona essa porra e fiquei aí ele e ele começou a me pagar pra tela particular ele pagava duas horas uma hora eu dava aula pra ele e a outra hora a gente ficava trocando ideia aí ele me levava pra comer passava tarde comigo e eu sempre martelando criando um cara bacana para com essa porra cara tu tem filho não sei o que aí eu voltei pro Brasil ele foi agarrado ficou dois anos na cadeia quando ele saiu ele me ligou ele falou porra brigadinho é o negócio seguinte meu irmão fiquei dois anos quase dois anos na cadeia fiquei todo dia pensando no que tu me falava tô te ligando pra falar que eu abandonei tudo parei tudo parei com tudo aí fez um acordo com o governo britânico o governo britânico pegou a mansão dele lá da Tailândia se apropriou de novo não sei o que não sei o que o cara porra começou a entrar numa imersão espiritual buscar uma força maior e o caralho meu irmão tu conversa com o cara hoje é um o cara é tipo um monge monge então eu consegui fazer isso com algumas tiveram alguns casos que eu consegui sabe tirar porque eu dava aula mas sempre pô para com essa porra é mó vacilação e qual era a droga que eles lucravam mais lá cocaína cocaína eu achei que era aquelas outras de injetar aquelas alucinógenas lá tem pra caralho lá tem pra caralho sábado meu treino era às 10 da manhã eu saí de casa 9 e meia pra ir andando tu via neguinho sábado cara 9 e 40 tendo overdose no meio da rua tipo caralho e neguinho passa normal assim olha passa por cima da pessoa é que Liverpool é mais pobre comparado a Manchester né Manchester é mais elitizada o pessoal mais rico Liverpool tem um pedaço que é bem elitizado só que Liverpool é uma cidade portuária né cara muito trabalhador né caralho é uma parada assim tu fala em qualquer lugar do Reino Unido tu fala em Liverpool os caras falam cara é pesado né pesado ah saquei saquei é pesado é uma cidade que ela tem uma história do caralho ela tem uma parte muito rica só que já tem a parte da dos gangster lá mesmo aquela por pick blinders é Liverpool aquilo ali é Liverpool sabe e é cultural é uma parada que tu os caras quando tu nasce no meio de uma porra dessa tu não enxerga aquilo como errado tu enxerga aquilo como o único caminho que existe é tipo seria que a galera que sei lá que mexe maquininha no barzinho ou jogo do bicho tá é ilegal mas não é tão é pra eles não é errado é tá não é legal mas tá é parecido com o que acontece aqui no no Rio de Janeiro principalmente né e a polícia cara sabe quem é direitinho cada um sabe quem é cada um aí tipo vai pegando os os que estão incomodando mais sabe e deve ganhar um cascalho também né o policial lá né eu não sei se rola isso lá acho que não rola regular não cara é não é mais é porque assim é tanto pra aprender é que é sem sacanagem cara numa turma minha turma da noite tinha uns 60 pessoas tá 70 vamos lá 70 pessoas em média alunos na turma da noite sem exagero sem exagero sendo conservador de 70 uns 40 tinha algum tipo de envolvimento ou era os gangsters mesmo ou passava uma droguinha pros gangsters chegou um cara na academia quando a gente mudou de academia o maluco chegou pra pintar a academia um garotão aí porra a gente viu que ele gostava de luta a gente deu uma bolsa pra ele o moleque era pintor profissional em papo de um mês o moleque tava dirigindo um carangão maluco e conheceu a turma lá dentro aí eu falei pro Colly eu falei caralho o Lewis Crazy Lewis a gente chamava o Crazy Lewis porque o maluco meu irmão o cara nunca viu o cara virou um dia pintando o cara não comia não descia do andame caralho a energia do caralho aí eu falei caralho já pegaram ele o Colly falou já pegaram ele já tá trabalhando pro John eu falei caralho meu irmão os caras são muito rápidos e algum desses foi os que tu conseguiu botar no UFC ou não? sim o Max Kellen ele era envolvido com esse hoje não é mais também entrou entrou pro UFC abandonou o Paul Kelly o Paul Kelly puxou uma cadeia agora ficou 8 anos preso o Paul Kelly ficou 8 anos preso saiu saiu tem um ano e meio dois anos então e ele era do UFC e fazia o rolo enquanto era do UFC caralho é cultural é muito doido é uma parada muito doida e mesmo no UFC o cara não parou porque o UFC imagina que dá uma grana do cacete ou não não o UFC é muito mais status o MMA em si é muito mais status do que dinheiro né cara o MMA não acompanha ou boxe em cifras é tipo o futebol o futebol tu tem caralho alguns caras que ganham muito dinheiro e tu tem a maioria que tá ganhando dois mil três mil tá sobrevivendo MMA é igual só que o MMA ele tem um agravante que é o seguinte tu não tem salário fixo tu ganha quando tu luta sim então tu não luta tu não ganha o cara foi lá ganhou cem mil dólares pô legal lutou uma vez por ano divide pelos doze meses entendeu então não o MMA ainda ainda é muito incipiente no que diz respeito a retorno financeiro mesmo a retorno financeiro a retorno financeiro a retorno financeiro